olá pessoal mais um vídeo de lei mecânico hoje estou aqui trocando um filtro de cabine do fiat ponto 1.4 de 2009 e é localizado aqui ó abrindo o painel o porta luva ele é localizado e tem esse suporte que vai aqui ó guarda treco tirar ele com dois parafusos e você tenha um filtro de cabine aqui ó até por ele aqui no local e vai com uma tampinha dessas aqui com parafuso phillips tá e eu vou mostrar vocês aqui onde fica o aproveitando o botão de enércia botão de enércia é um é o que corta o combustível na hora de qualquer pancada e às vezes também que você está andando com o veículo bate no buraco ele desarma entendeu aí caso o pane de que o carro não venha a funcionar o próprio cliente para sair do prego vai ter essa carenagem aqui ó no local ele põe um dedo aqui ó nesse furo tem um furo aqui ó ele pode acionar o botão botando ele de volta tá apertando o botão aqui ó ele ele aciona ele volta se for esse problema ele pode voltar ao normal aí vou seguir assim da partida como eu falei né aproveitando a troca da do filtro do cabine do acondicionado eu tô dando uma dica aqui que a informação que estou passando é para o cliente sair do prego caso foi esse problema quando passa por um buraco dá um sulavanca um tranco ele vem a desarmar a mal o o botão de enércia tá percebe com o dedo aqui e aperta ele para baixo e de volta ao normal tá bom essa é uma dica do Digley Mecânico um abraço